Fala galera, vídeo novo, se iniciante, se liga onde é que nós estamos, já estamos aqui no Brasil Santo, passando aqui em Kelmotos Kelmotos Preparação, estamos na passada aqui, hoje o que liga é Trindade, no Pernambuco, Correio da Zona lá do nosso amigo JM, vamos estar se fazendo presente lá Estamos eu, Claudinei, Dedé e Deltinho, está aqui a motora, estamos na estrada, estamos tudo preparados aqui, se liga na galera que está aqui A motora, preparação, pressão viu, é ou não é ali? Os caras aqui agora estão mexendo com outra coisa, abandonaram o ramo de moto, agora é só a gente esqui E aí Barão, sai ou não sai essa motoca aí? Rapaz, a Ni não parava de falar dessa mota aí na corrida de... Ele abriu e pô, depois levaram Agora o ruim é porque se ela tivesse ido, tu sabe que não tinha ganhado nada Ixi, que onda é essa, meu irmão? E piloto e motel Eita porra, agora fudeu E aí Kel, confere aí essa informação Confere a informação Se tivesse levado o vídeo até para a corrida Não faz ninguém respeitar aqui Minha nossa senhora O mistério é condensado e o que mais? Só uma faca que ele está passando vergonha Prestígio Ainda bem que a faca dessa vez não está com graxa Ei galera, você onde é que encontra esse bolo aqui no prédio? Você só encontra na grife do bolo, é melhor no bracinho É, tem que respeitar Vim no prédio só e não passar aqui Comer um bolinho da grife É perdido Parece um calchucano manga No prédio certo é assim, viu? Quando a noite vem, passando a grife Come e leva para a viagem, é melhor no meu bem? É aqui, é mais tarde A agenda está garantida Valeu, Aço E no prédio certo passa na grife, se liga E aí rapaziada, chegamos aqui na corrida já Organizando equipamento aqui Barraca já está armada, as motocotão aqui Vamos dormir na pista Se organizando aqui agora Para poder descer Tomar um banho ali E comer alguma coisa, nós estamos cheios de fome As motocotão já estão aí Massa As motocotão já estão aqui também Tem poucas pessoas por enquanto Manhã vai chegar mais Vamos ali comer na rua aqui Estamos passando fome Vamos motocotão Se liga rapaziada A pasta de gênero O carro chega Coloca as pedras aí Pedra de risco Você é uma louca, moçada Batendo um rangão aqui na rua Hamburgueira ali Moçada, eu comi dois hambúrgueres Gigante Estou aqui sem aguentar andar Agora bateu o soninho E aí rapaziada, presta atenção Não velho Como é que dorme Olha o sonho Até no sexto ali Do lado da pista A foda Para dormir Está só Quase uma hora da manhã Vamos ver rapaziada Vamos de acordar aqui Olha a pista aí Olha o sonho Vai ter presta É Menino aqui As pernas ficam do lado De fora da carroceria De noite Está só frio Aqui com ela E eu sem pano Coloquei o pano para forrar A carroceria E eu travessei na cabeça E as pernas ficam empenduradas Do lado disso foram no frio O dia já começou aqui Começou a pegar a galera Aquele piloto Já já bateu um rangão aqui Para começar o dia bem O café da manhã aqui já começou Conaninha E o bolo Da onde? Grifo do bolo, né rapazi? Fortalecendo aí Valeu Alisson Já estamos no brejo Já garantimos O café da manhã aqui também Bananinha Temos energético aqui também Melancia também Até isso Partir para cima do bolinho aqui agora E aí Aqui é pressão Viu? Olha aí Olha aí Como é que chega aqui Olha o rapaz ali Olha aí Olha aí Mas vamos Só essa coisinha E um cafezinho Para não Agradecer Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Já tem treino O clima já está esquentando aqui Já vesti meu equipamento Já vai ter treino Deu reconhecimento de pista aqui E ver qual vai ser Acabou os treino aqui Não treinei legal Não gostei do meu treino Não consegui fluir Mas acho que na hora da corrida vai melhorar Não consegui achar uma linha boa Também a pista tinha acabado de Ter manutenção Mas aí eu estou olhando aqui o treino Pessoal Agora vamos largar Primeiro vai ser o Nacional Pro Então vamos ver qual vai ser Vai largar já já Eu vim aqui no guia então Vai dar uma olhada aqui Vai ser a melhor posição Vai largar Pro Ficaram Ficaram Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.